Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo eu vou mostrar como nós podemos fazer o efeito vidro pelo celular, através do aplicativo Canva. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer o efeito vidro, que já é super fácil, mas esse é ainda mais fácil, mais rápido, porque nós já vamos encontrar elementos prontos para utilizar aqui no Canva e gratuitos. Vamos começar abrindo o aplicativo, lembrando que você pode fazer tudo direto do navegador, os links para utilizar o Canva estão todos na descrição desse vídeo. Tem algumas opções aqui, eu vou ficar com a miniatura do YouTube, criar design em branco, essa telinha a gente arrasta para baixo, eu vou botar aqui uma corzinha nesse fundo, só para demonstrar para vocês, agora vamos vir no sinal de mais, elementos, e na parte de pesquisa, você vai digitar exatamente como está aparecendo aí. Temos aqui algumas opções gratuitas, olha essa, olha que legal, eu troquei aqui o fundo, não tem como mudar a cor desse elemento por aqui, mas se você quiser mudar a cor, eu mudei aqui o fundo, deixa eu selecionar agora aqui o elemento que dá o efeito vidro, olha, vocês podem ver que por aqui não dá para mudar a cor dele, mas tem um truque que a gente consegue sim mudar a cor, é só vir aqui em efeitos, vamos arrastar até chegar em duotone, e agora você pode alterar a cor por aqui, e se você clicar novamente, ainda tem mais opções aqui, olha, em sombras e destaques, aqui em sombras, deixa eu demonstrar aqui para vocês, você pode colocar qualquer cor, agora eu abri destaques, depois é só clicar em pronto, vamos ver agora uma outra opção gratuita, deixa eu excluir essa, olha, tem essa opção aqui também, essa aqui vem com sombreado, já não é mais tão vidro, mas ela é bem legal também, e a mesma coisa, não tem opção aqui de mudar a cor, mas tem o duotone, e se quiser alterar mais alguma coisa, clica de novo e altera por aqui, tem outros aqui bem bonitos também, mas eles são pró, se você tiver o Canva Pro, pode utilizar outras opções, os que eu encontrei gratuitos para compartilhar com vocês, foram esses, ele é bem mais fácil de fazer, porque o elemento já vem pronto, e vai dar um efeito bem legal aí, nos seus posts, em qualquer arte que você fizer, então é isso, espero que o vídeo tenha te ajudado, não esquece de deixar o like, quem está chegando agora, se inscreve no canal, e ativa o sininho na opção todas, porque assim você não perde nenhum vídeo postado aqui, e eu vou deixar aqui na descrição, o link de uma playlist só de tutoriais do Canva, onde eu ensino várias coisas aqui no Canva, inclusive é criar posts do zero, onde você pode usar esse elemento, que dá o efeito de vidro, que você acabou de aprender aqui, como encontrar, e para salvar um trabalho no Canva, é só vir nessas setinhas aqui em cima, na setinha apontada para baixo, o trabalho vai ser salvo na sua galeria, em PNG, na setinha apontada para cima, aparece aqui algumas opções, se você vier em baixar, você pode escolher aqui, em qual formato você quer baixar o seu trabalho, e esse foi o vídeo de hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante, fiquem todos com Deus, e nos vemos nos próximos vídeos.